Início de ano. Paz, prosperidade, amor e o principal de tudo, a união da família. Fala aí gente, nessa semana aconteceu uma festa muito orgulhosa pro mundo inteiro. Foi o Réveillon. Bom, e todo ano é uma coisa, né cara? Festival de Hipocrisia, né? É o primo que você nunca viu na vida, você falando pra ele que ele é o melhor primo do mundo. Aquela tia que só vai na sua casa pra comer no Réveillon, falando que você sumiu. É aquela sua tia-vó gorda, perguntando sobre as suas namoradas, sendo que você tem 8 anos. O tio da Piela do Pavê pra comer, é o mais clássico. É abraços e declarações de amizade e carinho pra aquele primo babaca que você vive xingando esse mundo. Pois é. Enfim, é todo mundo reunido pra festejar, pra que talvez um ano venha que aconteça coisas legaizinhas na vida delas. Ou seja, melhor que o ano merda que passou e que elas sejam felizes nesse ano, como eu já falei. E... enfim. Desportou. Mas pessoal, pra não combinar, né? Isso só vai acontecer se você fizer por um ano. Se você ficar lá, sentado, lá, esperando lá o milagre acontecer, não vai acontecer porra nenhuma, entendeu? É o que eu falo. O Lais tá tocando enquanto eu tô gravando. Alô? Alô? Não, né? Não é igual não. Não. Nada. Tá. Como sempre, foi um engano. Bom, é... O que eu tava falando? Ah tá, se você não fizer nada, não vai acontecer porra nenhuma. É o que eu falo. Se você pede alguma coisa a Deus, você acha que Deus vai fazer aquilo pra você? Não. Deus vai te dar a oportunidade de você fazer aquilo. Se você pedir um casamento bom pra você. Você acha que Deus vai botar uma mulher ali na sua frente? Uma mulher, um homem, bonito e perfeito na sua frente? Um homem que vai... Ou uma mulher. Um homem ou uma mulher que vai fazer você feliz? E, de repente, essa pessoa vai amar você. Não. Ele vai te dar a oportunidade de você conhecer uma pessoa assim. Se você pedir um emprego bom pra você. Você acha que Deus vai te dar um emprego bom? Você acha que Ele vai te dar na sua mão? De repente, alguém vai ligar pra você. Ah, aqui. É, eu vou... Tô te contratando aqui pra você ser o presidente de um... Não. Deus vai te dar a oportunidade de você ser daquele jeito. De você conseguir essa coisa que você quer. Então, preste atenção. Reza muito pra Deus. Talvez Ele não te dê aquilo que você quer. Mas se uma oportunidade de você fazer aquilo que você quer. Talvez Deus não te dê um 2013 perfeito. Mas Ele te dê uma oportunidade daquele 2013 perfeito. Talvez algumas pessoas não percebam essa oportunidade. Mas perceba porque é importante. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você é humano. Você não é perfeito. Você não é... Cara foda pra fazer tudo que você quer na vida. Faça uma coisa de cada vez. Como dizia o grande sábio. Grão em grão... É isso aí. Não, não é assim. Mas enfim, vocês entenderam, né? É... Porra, galera. Vamos deixar a preguiça de lado. Vamos andar. Entendeu? Vamos começar a ver o que você realmente precisa. O que você realmente quer. E é isso. Como eu tava dizendo. Deus não vai te dar tudo de mão beijada. Deus não te dá o peixe. Ele te ensina a pescar. Ficou muito bom. Então, vamos acordar pra vida, né? E vamos fazer nós mesmos. Não adianta ficar postando frasezinha no Facebook. Não é assim. Você não tem que falar o que vai fazer. Você nem tem que fazer. Deixa os outros pra lá. Deixa isso pra lá. Entendeu? Faça. E esse tipo de pessoa que bota no Facebook que vai fazer é o que menos faz. Entendeu? Você tem que fazer. Você tem que agir. Você tem que fazer por onde? Tem como. Tá? É... Quem consegue, quem quer, faz. Quem não quer, inventa a desculpa. Então, galera, vamos maneirar, né? Vamos perceber o que realmente importa pra sua vida. Segue em frente. Só isso. Deixa a vida levar. E aproveita as oportunidades que vão aparecer pra você durante isso. Não só 2013, mas 2014, 2015, 2016, até. Que a sua vida acabar. Porque às vezes, ela acaba. E você ainda não tomou coragem e continua postando o que vai fazer no seu YouTube. Então, é isso, galera. Bom, compartilha esse vídeo pra gente ficar bem famoso, tá? Você também pode e deve se inscrever aqui no nosso canal. É... Curtir esse vídeo. Favorita também. Faz tudo lá que tem que fazer. É... Também você pode me seguir no Twitter, tá? Arroba Matheus Angel É, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E também você pode seguir somente o nosso canal. Mas sempre vai estar lá as paradas todas no nosso vídeo. Sempre que sair vídeo eu vou botar lá. Pode estar tranquilo. É só você me seguir aqui no meu Twitter. E também... É... Curta a nossa page no Facebook. É... www.facebook.com Barra PotopicaTube É isso mesmo. PotopicaTube. Na verdade, era pra ser Potocatube. Mas não deu certo. O débil mental, que eu ainda não sei quem fez essa page. Botou isso aí. Então, beleza. Tchau, tchau. É... É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.